Olá, Hérgio. O Tip Trônico no volante é super tranquilo, né? É uma mordomia total. Você imagina a sensação de estar pilotando um 180 com o Tip Trônico no volante, fazendo curva, trocando as marchas sem tirar a mão. É muito bom. Agora, por incrível que pareça, por mais rápido que esse carro seja, ele não conseguiu ficar livre do redução do IPI. Esse também está na redução do IPI. Isso que é bom. Então, aqui na Audi Sorana, você pode comprar um 180 com o Tip Trônico no volante ou um A3, 1.6. Enfim, toda a linha nacional com redução do IPI. Isso que eu acho bom. Então, aproveite essa época agora. Pode vir para cá. Aliás, você tem aqui outras opções também, né? Além dessas. Tem muitas opções. Você pode comprar aqui toda a linha de importado numa condição extremamente especial. Por que especial? Porque, gente, essa oscilação do dólar, aqui na Audi Sorana, o dólar, além de ser fixo, é subsidiado. Então, realmente, a condição é ótima. É agora, é oportunidade. Se você precisa de blindado, nós temos a pronta entrega, toda a linha de importado. E volto a repetir, a linha de A3 nacional com redução do IPI é por tempo limitado. Então, aproveite essa oportunidade. Já pode vir para cá. Inclusive, quero comentar um pouquinho também sobre a oficina. Essa oficina também dispensa apresentações, hein? Olha, a partir do momento que você ver esse vídeo, você vai ver que não tem o porquê de comprar um carro em outro lugar. Centro técnico, igual da Audi Sorana, não existe lugar nenhum, nem em país do primeiro mundo. Vamos anotar o endereço da Audi, Avenida Braslemi. 268... O telefone Laerte. 38572933. É Audi Sorana. Em grande estilo para você. Venha!